Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, antes de continuar esse vídeo, eu queria muito pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscrito aí com dois pés na porta e fechou. E rapaziada, quem tiver interessado em evoluir no CS aí e tudo, eu faço uma mentoria pra ajudar a abrir a sua mente e enxergar como que o CS funciona e também identificar o que que tá impedindo você de evoluir no CS. Quem tiver interessado, me chama lá no WhatsApp, o WhatsApp tá na descrição do vídeo aí, clica no link e vai ser redirecionado pra conversa e o meu irmão vai atender você aí na melhor forma possível, fechou? Galera, é o seguinte, cara, queria muito pedir pra você dar uma corridinha lá no meu Instagram e me seguir no Instagram que eu tô postando várias coisas no meu Insta, fechou? Tamo na meta de bater 10 mil seguidores no Insta. O Instagram é fácil, rapaziada, o usuário é esse aí, olha, aqui embaixo tá aparecendo, Rafael Tarou, fechou? Corre lá e chega somando, fechou? Então solta a introdução aí, DJ aí. Ó, a tática desse round de pista é o seguinte, cara, cada um mata o seu aí e já era. Eu acho que eu vou tomar só uma porrada nesse meio aqui, mano. Ó, rolou barulho. Tem nada, tem nada, tem nada pra tá. Tá aí o sanduíche. Ué, acho que é fake, hein, mano. Cuidado B, cuidado B, cuidado B, cuidado B. Muito barulho e pouca ação. Tem um de revolver no Tetris. É, é a mesma, é a mesma. Ó lá, ó o minimapa. Ah, aqui passou, tomou. Esse agrado passou, tomou. Eu vou pra B, mano. Agora eu vi o C4. Agora eu vi o C4. Ah, cara, o CS, ele é difícil mesmo, cara, mas se tiver um caminho certo, já era. Nossa senhora, toma porrada. Falta o respeito, hein. Tem um. Banguei meio. Tem Tetris já. Folgada, hein, Zé. Folgada, hein. Pode ser palácio, mano. Não, tá atrasadão, bem tão nocuro, parece eu. Tá cagando a boca dele. Na lata. Tá ventando, eu vou fechar a mentoria com você, cara. Curto suas plays demais. Salve, Renan. Oh, você vai gostar muito, cara, eu garanto, hein. Olha, esse scoutzinho aqui, ela vai cantar firme, velho. Se abrir, vai tomar. Ajuda aqui, tá todo mundo que tá vendo. Uh, vela, aqui aí. Passou bomb. Plantou. Folgada esse cara, hein, velho. Boa. Nada tapete. Ó, vou tentar chegar somando aqui. O tiritário mesmo. Entrou tétrico. Só. Fica ligeiro que como entrou tétrico, pode ser cara meio, mano. Não, não, não. O cara entrou sozinho. Pode ter meio ou rato. Tem mais um caverna. Ainda tem. Daí, ou eu busco o jogo, ou então eu vou morrer de ansiedade. Tem um caverna, meada, meia. Fica ligeiro com esse palácio aqui. Fica ligeiro que pode abrir caverna também, mano. Tem um caverna não, tem um palácio, meada. Tô avançando, hein. Cara, o moleque parece o meu olho, velho. Todo torto, mas dá bala. Ó, errou o smoke. Agora que vai dar bom aqui. Caverna. Caverna tem uns dois cavernas. Vai. Tapete. Ah, entrou caverna, entrou caverna. Sanduíche. Cara, entrou sozinho, mano. Oxi. Loucasse de cateteria, velho. Ah, negócio de Z aí. O palácio tomou tiro. Ficou rotacionando, ó. Deu tiro, rotaciona, rapaziada. Sempre surpreendeu o inimigo. H.I. na Nilba mata. Tá caixando o ferro, né? Ih, não mata não, hein. Nossa, nem vi danéia também, velho. Caiu, caiu, mano. Ai, tá peixe, tá peixe, tá peixe. Deve ter caído. O cara passou. Comeu tetris rápido, hein. Passou o molotone. Nada rato, mano. Vamos pegar a sua maná lá, hein. Tem o meio, tem o meio. Cara, sai que durou. Vamos puxar a base aqui. Puxa a base lá. Ih, filho. Errou aqui. Ó, tem um perturbado de P90, mano. Deve ter mais um por aqui, rapaziada. Esse cara não vai se matar sozinho, se nem a pau. É, tá pro CT. Consegue defusar aí? Boa. Mano, confia no pai? Todo mundo fica na janela parado, mirando o meio. Devagar, dá pra vocês. Vai lá. É pra tocar tiro mesmo. Todo mundo toca tiro. Vai pra esquerda aí, toca tiro. Pra não travar um ou outro. Pra game meio, precisa dar a cara. Ruxa, ruxa, ruxa. Vamos matar, vamos matar a ruxa, ruxa. Só vai, só vai. Boa, você vai atacar aqui. É nossa. Ruxa, ruxa, ruxa. É. E aí, pegaram a visão, mano. É assim que ganha um round eco. É os cinco jogando junto, não ruxando junto. Tá na janela, tá na janela, tá na janela aqui. Janelão. Tô fazendo ela com a cara dele. Tá na janela, parado. Quer abrir aqui? Abre o duro nele, ô. Na esquerda da janela, eu acho. Ih, me humilhou, o Juninho em PVP. Nada tá peixe. Ih, nada tá peixe também. Vai passar ele. Pegamos ela na manga, zé. Peraí, tá tendo uma banca por cima do meio? Banga meio por cima. Banguei, banguei meio. Tá tendo, zé. Mais uma, tá tendo? Um tá lá da caverna, da carroça. Banguei, oh. Banguei, chão. Banguei pro meio. Tá difícil acertar a tira aqui, rapaziada. Não tô conseguindo. Ih, f***. Esse quarto tá no L, né? Eu vou ignorar tudo, cara. Cuidado no mercado aqui, hein. Pode vir mercado. Tem meio aqui, tem meio, tem meio. Tem meio aqui. Boa. Ficou o tiro. Nossa, o cara parece um bot jogando, viado. E mata. Um dois, dois, dois. Um dois, dois, dois. A tira de qualquer jeito tá matando, viado. O efeito Valorant no CS. Onde o cara vai vir? Vai ter palácio agora. Caverna. Toma na, toma na. Pegou do meio. Tem mais um, mais um, mais um caverna. P90, igual um de ouro. Sanduíche, P90. Filho, o cara é só rusca de P90, filho. Cortou todo mundo. Já passou, tá? É um cara jogando de P90, mano. Ele tava xingando o time dele de ruim. Plantou B. Ué? Vou chegar somando. Chega somando. Faz barulho. Laga a tela aqui, olha. É isso aí, ó. A bug segou, filho. Toma. Vou pegar de costas, calma. Peguei. Era ele? Acho que era só ele. Acho que pode ter mesmo. Fica ligeiro que pode ter caído na base, mano. Porque os caras não estão dando contato em lugar nenhum no mapa. Ah, mano. O Juninho em PVP tá me anulando de todas as formas, cara. Viu, você voltou? Olha. Nossa, seguinte. Tem uma smoke e duas flash. É isso. Foco no objetivo. Will, joga a sua smoke ali. Joga uma smoke ali. Aqui na lixeira aqui. Joga a sua smoke aí e ruxa B. Vou smocar a passagem pra nós pra dar aquele bait. Cuidado com o rato aí. Quando a gente bater essa B, os caras vão ruxar rato. É, rapidão no B. Vai reto? Vai reto? Rapidaço, meu filho. Rapidaço. Bora. Olha a rato parada aqui, laranja. Rapidão. Ai, c******. Pode ser o tomado do rato é culpa sua. Ah, já tem aqui, ó. Três fora. Três mercados. Três mercados. Caralho, o cara fuzila pé, mano. Ele mirando o dedão do pé, viado. Parece que o colete matava. Joga esse smoke no meu peito aqui, ô Shelby. Joga aí smoke, joga flecha aí, Will. Joga uma flecha aí, tem uma flecha? Vai lá, vai lá, ruxa B lá. Vamo lá, vamo lá. Espera cair smoke. Não é que eu falo... Ó, na boca lá você fica no shift. Faz barulho não. Cuidado com o rato aí. Bateram no meio. Vai, smoke aí. Só bora, só bora, só bora. Só bora. Vai, 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 vai. Ruxa, ruxa. Taguei uma pra dar a cara. Taguei uma pra poder tocar a tira. Bora. Cuidado fora, cuidado tudo aí. Tem nada, pode. Cuidado com costas, pode ter costas. Vai ter costas, 100%. Mercado, mercado. Três mercados, três mercados miados. Ah, o mercado miado. Vai ter uma pinadinha. Tenebrosa no mercado. Tapete, tapete. Merca, tapete. Vai tomar o vibre. Ai, Zé da manga. Domina esse meio, domina esse meio. Alguém sabe se mocar a ligação ali? Ah, eu sei. Mas agora eu já não tô aqui. Ah, eu acho que eu desboquei janela. Acho que foi errado. Eu não sei o que é a ideia agora, né? Errou o meu também? É, eu errei. Era botão direito. É levantado. É levantado. Ó, tem a... Tô andando a volta. Tem a, tem a... Peguei a porta. Peguei a heli. Só bora. Celera sair. Vai, vai, vai. Não espera a porta. Acha fogo. Faz a ganha dele. Certa fogo. Tá ganhando a boca dele. Boa. Não respeita não. Mostra pra eles como é que rusha de verdade. Ô, Shelby, joga uma smoke no meu pé ali. Vou smocar a janela. Vou smocar a ligação. Mas passa a L igual um jato. Bora vai. Deixa que eu smoco liga. Agora foi. Focou liga? Então bora passar a L aqui, vai. Essa smoke eu vou te passar. Que essa é da brava. Errei de novo. Ah, eu tô vindo no lugar errado mesmo. A direita da janela. Direita, direita. Renovei, vai. Passa que eu renovei. Passa, só passa, só passa, só passa. Ignora tudo e passa. Pode ter, pode ter tudo. Olha tudo aí. Tem uns dois A, um janela lá. Tem aqui, tem dois L pelo menos. Manda essa bug aí, manda essa bug aí, laranja. É o seguinte, cola na smoke do mercado lá que eu vou bagar na porta. Você vai comer. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai como de costas, vai. Come, come, come. Tem mais um L. L, o que eu só tenho bang e boas? Peguei o L. Nem só de tiro vive um homem. Peraí que eu vou abrir o YouTube aqui e ver meu vídeo de smoke que eu tô precisando, mano, que eu esqueci. Onde é que faz essa p*** com esse smoke, velho? É aqui, né? Vou só marcar o palácio. Virou ali, acabou. Já é. Bora. Fija não. Ah, é avançado caverna. É avançado caverna. Dois caverna, dois caverna. Vamos pegar eles, vamos pegar eles, vamos pegar eles. Achei o chá do rato, cuidado. Liga, 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 liga. Liga pro L. Ô, Loto V, liga. Só dava, pelo certeza. Aqui na liga, relaxa. Aqui, 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 ó. Agora eu acertei essa p***. Não, tem caverna avançada. Mais um caverna, mais caverna. Ai. Davantei quatro lá, tinha dois cavernas. Matei um, outro, treino. Cara, dá pre-fight toda hora no peito, mano. Dá P90, igual um imbecil. Só esquerda, Will, só esquerda. Boa, Will. Valeu. Eu vi ele carregando. É o Will, Will, Will. É o Will, Will, Will. É o Will. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, take up. You ready shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?